e olha só que lindo que é esse negócio que ele fica se mexendo olha só que lindo parece um sol eu nem falei eu tô aqui em Astana ali no fundo tem uma mistita olha que linda daqui a pouco eu vou tirar foto lá eu tava andando e esqueci que eu ia filmar eu esqueci totalmente esqueci eu comecei andei lá do meu hotel eu fui para ali naquela torre ali com a bola dourada daí eu peguei e vim andando andando aqui tá cheio de flor no meio tá muito bonita a decoração aqui vai ter uma expo esse ano expo não sei do que eu sei que é expo e daí olha só tem aquele como se fala tem aquele tem aquele é e esqueci o nome aquele negócio que balança feito com céu de garrafinhas de plástico coloridas muito lindo só aqui ó que lindo que é muito bonita né olha só é bem legal aqui eu achei bem bonita a decoração cheia de flores quando eu voltar para lá que eu vou voltar a fazer o mesmo caminho eu vou mostrar que eu também tô com a minha mala e daí fica difícil né filmar andar com a mala olhar para onde tá indo né porque pode ter uma de louca olha só que nós temos fontana ponta pontes acho que é ponte que fala não lembro o nome português daí olha só eles colocaram de garrafinhas de plástico olha só tá lotado de garrafinhas de plástico eu não achei bonito isso acho que é de ser ali igual ali ó tá cheio de garrafa também de vidro no brinquedo que tem cheio de brinquedinhos para crianças ali tem um outro eles estão ali naquele negócio colorido que mais flores olha que lindo então aqui ó tá cheio de garrafa de vidro nesse negócio aqui eu acho que esse tipo alguma coisa sobre reciclagem né que tem muita coisa assim pelo que eu percebi é bonita é diferente né não é só que tem esses prédios todos é quando se fala não é como se fala espelhado espelhado que é bem bonito depois eu vou voltar lá na pesquita para falar mas eu vou continuar reto para ver até onde vai que tem mais para ver aqui nessa nessa rua colorida depois eu volto na pesquita depois eu vou até lá na frente tem mais dois prédios amarelos espelhados que são lindos e vou tirar ai caramba vou filmar lá também olha só aqui tem um tem o céu de borboleta é bem bonito né nossa que calor mas tá bem menos calor que eu tava lá no kirguistão lá no kirguistão tava quase 40 graus aqui eu acho que tentar uns 30 graças a deus olha só que legal aqui e aí e aí e aí e aí que gracinha e aí caraca o trabalho feito todo de madeira a gente vai aqui pela parte que a rampinha porque não dá para ficar levantando a mala nos braços sempre não olha só que lindo aqui as flores que lindo aqui tem esses e tezinhos tezinhos não sei o que é os personagens da expo daqui eu já falo que é et olha só ali tem representantes de todos os países cada bonequinho gente que calor olha lá a mesquita lá no fundo tem que ir até lá tirar foto olha que legal olha deveria ter trazido o meu óculos vai ficar filmando com óculos olha só que legal aqui logo na frente temos rússia china aqui olha ali eu não sei que país que acho que é o kirguistão aqui ah o kirguistão vamos lá china rússia kirguistão que é esse país aqui que eu tô agora kirguistão que é o casacistão é aquele lá que eu tô agora kirguistão é o que eu tava aqui temos os estados unidos ucraina georgia coreia afeganistão indonésia que lindo ai suriname olha suriname é um lugar que bem que poderia ir né um dia desses porque não é feio lá eu acho turquia que eu fui esse ano finlândia ali no fundo iêmen iêmen não tem guerra camarões cadê o brasil hein cadê o brasil vamos ver se eu acho o brasil bolívia se tem bolívia tem brasil gabon não sei o que é não sem que use neve que é aquele aquela ilha lá no caribe ó reino unido república da guiné paraguai brasil aqui ó brasil vou tirar uma foto depois que mais vou mostrar aqui mais alguns samoa aqui é que eles estão todos tirados de costas desse lado aqui mônaco república dominicana que é um lugar muito lindo que eu quero visitar vou visitar ano que vem senegal também quero ir visitar ano que vem essa aqui eu não entendi o nome deve ser uma ilha na view na view libéria vamos ver o que mais temos aqui hungaria francia áustria e é isso bem legal né nossa olha que bonito esse lugar aqui eu acho que deve ser um teatro bonitinho essa florzinha fica tudo iluminada de noite bem bonito aqui olha que lindo ainda não fui lá na mesquita só na hora que eu ia na hora da volta eu passo olha aqui olha só aqui tem um eu amo Astana que é o nome da cidade que eu estou capital do casaquistão e aqui tem um eu te amo em português tem várias línguas né francês russo não tô vendo não tô vendo a italiana né mas tá bom sei que português comanda e aqui ali na frente é um shopping que eu vou ir agora olha olha e aqui ó tem o eu amo Astana né escrito eu tirei uma foto o menino tirou a foto pra mim e na frente é o shoppingzinho parece um circo vou lá rapidinho vou lá rapidinho não vou dar uma voltinha vai dar o calor e depois eu volto nessa mesma rua pra ir ver a mesquita aqui dentro daquele aqui dentro daquele como se fala? daquele circo do shopping que eu estou olha só que legal aqui eu dei a volta nele assim né toda a parte de baixo e eu pensei nossa achei no final mas realmente achei no final dei a volta em tudo nossa aqui finalmente consegui chegar na na mesquita tem uns camelinhos ali de brincadeira e já vou embora que eu estou atrapada porque muito tempo ali dentro daquele shopping andando andando aqui no banheiro não no banheiro não no shopping e aqui é a mesquita bem bonita né vamos aqui já está a torre de novo voltei para onde eu tinha começado aqui quando você está na faixa e você quer atrapassar os carros também param estão indo até aqui que fez parte da Ásia não é nem só no Brasil que a cultura ainda não é assim vamos ver só olha só aqui é a torre Lightning apology board disse olha só aqui aqui olha só